Eu ouvi de uma linda cidade Muito acima que tudo no mundo Eu senti um desejo profundo De um dia estar com Jesus Aleluia em voz triunfante Cantarei na cidade celeste Ao deixar esta pátria terrestre Estarei neste lindo lugar Eu ouvi de um país Sem tristezas Onde paz e alegria haverá Eu e os anjos estão a cantar Lá irei com Jesus habitar Aleluia em voz triunfante Já escuto o coro celeste Terminada esta pátria terrestre Estarei com Jesus Lá no céu Eu ouvi de um país Tão ditoso Onde não há doenças Nem dores Lá não há Esses viz tentadores Que perturbam a vida aqui Aleluia em voz triunfante Tudo é gozo Toda dúvida foi dissipada Para sempre a malícia é tirada Estou no alto com Jesus lá nos céus